Ela é tipo surfista, não abre mão do mar Ou você surfa junto ou é melhor ficar na areia de mirar Ela é um doce, mas só com quem merece Virou um shot de autoestima embriagada de felicidade Esquece, é um motor poçante que vai doer Eu te amo ou tudo faz em um instante Aperta o cinto que a mina tá voando Ou decola com ela ou vai ficar na pista olhando Ela tá em paz, conectada na sua vibe positiva O seu passado já ficou pra trás Cansou de guerra, quer amor Ela quer puxão de cabelo, sacanagem Os beijos, foda e muito mais Ela quer paz, conectada na sua vibe positiva O seu passado já ficou pra trás Cansou de guerra, quer amor Ela quer puxão de cabelo, sacanagem Os beijos, foda e muito mais Ela é quebra-cabeça Só que ninguém monta E todas suas peças são histórias que não contam É pura adrenalina, mas também é calmante É cerejado, bola, cheque, mate, é diamante Até o coração dela aprendeu a sorrir E que todo amor pode acabar Menos o que sente por si Ela aprendeu a ir Todo dia eu recomeço Mas é ela quem escreve o fim Não era não Ela tá em paz Conectada na sua vibe positiva O seu passado já ficou pra trás Cansou de ganhar que é amor Ela que puxa um de cabelo Sacanagem, os beijos podem muito mais Ela quer paz Conectada na sua vibe positiva O seu passado já ficou pra trás Sacanagem, os beijos podem muito mais Não, garota Não, garota Mas é ela quem escreve o fim